Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós dessa semana, doutora Natália Dard vai falar sobre um assunto que vai causar. Sabe aquela tatuagem indesejada? O nome da ex. Aquele desenho que você não gostou? Aquele erro que o tatuador cometeu? Pois é, ela retira. Olha que maravilha. Uma matéria sobre microagulhamento, que vai tirar de vez aquelas ruguinhas indesejáveis. E mais, Alex, aquelas manchinhas de acne, ela tira também. Doutora Luciana Gandra fala sobre a candidíase, principalmente no verão. Eu não sabia, mas é um risco muito grande. Exatamente, não só em mulheres, em homens também. Oh, meu Deus. Tudo isso. E muito mais. Aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Alex... Antes era o Alex Júnior, sabia? Eu tô imitando esse simulador. Adorei. Tá achando que eu sou animador de circo, é isso? Tá parecendo. Fiquei até com medo. Sabe como era seu nome antes? Era Alex Júnior. Aí um amigo meu falou assim, Alex Júnior, sabe o que parece? Animador de circo, muda esse nome. Mas combina com isso. Qual que era seu nome antes? Tem algum apelido? Não, não, não tenho. Meu, o mês já tá calando. Lívia, o mês já tá acabando. O mês já tá acabando. Alex, o Réveillon acabou, foi ontem. Impressionante. Eu fico impressionado como o seu cabelo tá durando desde a época do Réveillon. Olha só, fala sério, você sabe qual é o nome disso? Laquebou. Laquebou, olha que cabeleirena, hein? Gente, eu gostei do peijado, eu fiz de novo. Larga a mão de ser invejoso que você não tem cabelo comprido. Tá ornando o sapatinho hoje, é? Tá ornando com a sua camisa, né? E sua boca também. Muito obrigada. Mulheres de bom gosto. Agora, fala em cores, pink, sapato, não vou te prestar meu sapato que não é teu número. Você não imagina, estaria as ordens. Viu? Fala em cores, pink, né? Novidades, salão, beleza. Tatuagem, você gosta? Adoro. Adoro também. Há quem não goste, respeitamos, mas uma tatuagenzinha é tão chamoso. Há quem gosta e se arrepende de ter colocado também. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Sempre tem aquele que... Bate o arrependimento. Apaixonou. Primeira coisa que faz, pá, o nome dela. Não, isso não deveria se fazer nunca, gente. Nunca, gente, não faça. Exatamente. Aquele que fala assim, nossa, meu bichinho de estimação. Pá, o bicho de estimação. Ah, não sei o quê. Gostei daquela nova moda que tá lá de carpa. Mete um monte de coisa colorida e depois se arrepende porque enjoa. Hã? Agora nós temos uma novidade pra você. Magia. Magia. Acabou. Não tá gostando da tatuagem? Já era. Você tá brincando. Sai? Não sai. Te juro, eu tenho como provar pra você, porque eu assisti a sessão da competente doutora Natália Haddad. Oi, tudo bem? Olá, minha querida. Janeiro, já acabando, doutora. Última semana já, hein? Passou muito rápido, né? Não é? E muito trabalho, agenda lotada. Graças a Deus, voltei à clínica no último dia 8 e estamos a todo valor. Olha que maravilha. É um sucesso, né, o seu trabalho também, né, Natália? Você sabe que a Natália, ela estuda muito, ela se aprofunda muito nos temas da dermatologia, principalmente em temas importantes, que é a questão da beleza, né, de cuidar de estético, né? E aí, isso acaba ajudando muito também as pessoas terem mais confiança no seu trabalho. Ai, e eu sempre busco novas tecnologias. Eu vejo que as pessoas, essa história da tatuagem mesmo, vinham muitos pacientes com autoestima até baixa, querendo remover uma tatuagem que talvez foi feita por um profissional e borrou, ou tal do nome do namorado, ou até mesmo a pessoa fez a tatuagem muito jovem e atualmente não condiz com o estilo de vida, hein? Exatamente. Agora, doutora, uma coisa que é impressionante pra nós, é assim, brilha aos olhos. A doutora Natália Dade, ela busca todo tipo de conhecimento e mais, maquinário. Maquinários incríveis que ela tem na clínica dela, que é lindíssima, clínica muito completa. Essa máquina, Alex, que a doutora trouxe, ela é israelita, doutora, é isso? Isso, é uma multiplataforma, ela se chama Harmony, tá? E ela tem vários bracinhos, várias ponteiras. Tá? Cada ponteira atinge um tipo de problema. Todo tipo de laser, luz pulsada, tudo. Você tem que ter algo pra atrair, um cromóforo, tá? Então, o cromóforo da remoção da tatuagem é o pigmento. O cromóforo da rosácea, aqueles vasinhos vermelhos, é hemoglobina. E o cromóforo do Dual Deep, que é o laser do CO2 fracionado, é a água. Então, estimula a colágeno profundo. Então, é importante. Cada ponteira atinge um comprimento de onda e atinge o objetivo final. Doutora, eu vi um vídeo, a doutora eliminando uma tatuagem, né? Tem um videozinho que eu vi nas suas redes sociais. Que coisa incrível, Alex. É incrível, ela remove mesmo, né? E quanto tempo leva pra remover assim a aplicação? Então, depende do tamanho da profundidade da... Depende da profundidade, depende de cada caso, né? Do tamanho dela, da extensão, né? E depende também do tipo de pele. Por exemplo, se é uma pele mais pigmentada, não posso colocar uma potência muito forte. Senão, eu vou poder causar algum tipo de cicatriz. Mas por volta de seis sessões. E o intervalo entre elas é a cada mês. Seis sessões? Seis? Seis. Alguns pacientes que tem uma tatuagem mais antiga, que tá muito aprofundada, aí eu indico o número maior. Mas a média são seis sessões. Uma sessão por mês? Uma sessão por mês. Uma sessão por mês. Em seis meses, praticamente, então a pessoa tá sem aquela desagradável tatuagem. A gente consegue, alguns pacientes é até 100%, mas eu não posso prometer, depende de cada caso. Exatamente, mas ela praticamente fica, no máximo, um sombreado. Quais são os tipos que mais se rependem, você sabe, que você recebe no consultório? É nome de namorado mesmo? Nome de namorado, nome de marido, ex-marido, né? Ou a pessoa tem um cargo profissional, era mais jovem, fez uma tatuagem aqui, fez uma tatuagem no pescoço, agora é um gerente de uma grande empresa, a empresa tem normas muito rígidas. Não fica legal. Entrou pro exército, essa parte de exército, marinha, aeronáutica, também eles têm com a tatuagem. Ou mesmo a pessoa entrou em algum tipo de religião e a religião nova não permite. Doutora, me diga uma coisa, qual parte do corpo é mais fácil de tirar a tatuagem? Tem alguma parte que é mais fácil ou não? Não teria uma parte mais fácil ou difícil, seria sim o tipo de pele de cada paciente. E outra coisa que os pacientes veem com muito medo é a dor. Dói? Não é importante isso, doutora. Eu faço uma anestesia infiltrativa e depois nós fazemos o laser, fica uma dor bem insuportável. Como se estivesse fazendo a tatuagem? Ou menos ainda? Eles relatam que menos. Menos que fazer a tatuagem. Agora, doutora, essa máquina de várias ponteiras, né? Como a doutora bem disse, ela é uma multiplataforma. Harmony Israelita. Olha a qualidade disso, gente. Porém, deixando claro, Harmony Israelita não quer dizer também que é caro, viu? Pode procurar sem medo. Ela também lida com outros problemas graves que as mulheres têm, como melasma, é verdade, doutora? Tem. Nós temos a ponteira Electra, tá? Que é uma ponteira que a gente consegue estimular colágeno e melhorar o melasma. Temos a ponteira 540, que é a da luz pulsada, que também estimula colágeno, mas melhora as melanoses, não melasma, que é aquela mancha mais profunda. E nós temos também aquelas mulheres que têm rosácea ou têm aqueles vazinhos na lateral do nariz, que a gente chama de telanjectasias. Então a gente consegue apagar. Tudo com essa máquina? Tudo com essa máquina. Ela é uma multiplataforma, ela é muito completa. É interessante como o pessoal de Israel, eles têm um avanço na parte de tecnologia também, estética, gigante, né? Sim, em Israel, os coreanos também. Os coreanos também. Os franceses sempre foram os dominadores, o italiano ou o francês? A parte estética? Na verdade, nós temos máquinas boas em toda parte do mundo e eu acabo colhendo um pouquinho de cada região. É, pra você decidir por uma máquina, você tem que estudar muito ela, né? Exato. Porque um investimento não é barato pra você colocar na clínica, tanto é verdade que são poucas as clínicas que oferecem isso no Brasil. Sim, e a expectativa do paciente. Às vezes, por exemplo, o paciente tem um melasma, ela tem aqueles vazinhos que a incomodam, ela tem aquela tatuagem que não sai e você promete um resultado, eu acho que a gente tem que conseguir entregar o esperado pelo paciente. Com certeza. E é aquela coisa que a gente costuma dizer, né? Gente, eu vivo dizendo isso aqui. Não tá contente? Ai, meu rosto não tá legal. Preenchimento, doutora, também faz. Ai, poxa, eu fiz aquela tatuagem, não tô feliz. Agora você já sabe que apaga. Alex, imagina só, escreveu o nome lá. Rose, creide da Silva, amor da minha vida. Doutora, apaga. Apaga. E doutora, tem muita gente que tem tatuagem muito colorida, independente, né? Não, cores. As mais fáceis de ser removidas são as tatuagens da cor negra, né? Mas a gente consegue apagar as coloridas. Talvez não com tanta eficiência, mas a gente consegue diminuir esse pigmento. Sim. Bom, você que tá em casa, bateu lá a Madalena arrependida, né? E quer tirar a tatuagem, agora fica mais fácil. Procure o consultório da dermatologista Natália, que ela tem certeza vai poder instruir você pra ver o tempo de sessão, quanto tempo vai levar, se você realmente vai sair 100% ou não. Você já consegue detectar isso no começo da consulta? Por isso é muito importante passar por uma consulta, porque eu preciso fazer uma anamnese completa, um exame físico e também avaliar se tem alguma comorbidade, se tem alguma doença, algum problema de saúde que é impeça de fazer o tratamento. Ó, tem isso também, doutora. Olha só, gente, tá vendo só o tamanho da importância da avaliação? Não é? Doutora Natália Haddad, completa demais. Ela é, além de muito bonita, muito competente, muito estudada e tem uma clínica muito bem preparada, o que é muito bom pra nós aqui de Sorocaba e de toda a região, que não precisamos andar longe pra você ter um tratamento estético de verdade. Exatamente, minha gente, é o primeiro mundo pra você, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Mês de janeiro terminando e doutora Natália Haddad. Já estamos entrando no ritmo de carnaval, minha amiga. Estamos no ritmo de carnaval. Agora, falando em ritmo de carnaval, Alex... Vamos malhar pra ficar bonito pro carnaval, hein? Alex, tem que estar tanquinho, Alex. Pega, pega esse sabor. Deixa eu ver. Hum, a Adriana tá quase, hein? Adriana, tá quase. Agora, as Adrianas, as nossas personagens, mostra como é que faz pra ficar assim, ó, marombeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Voltando com tudo em 2018 e hoje com uma aula de alongamento com bastão. Que vai nos ajudar a lubrificar nossas articulações, melhorar nossa postura e nossa flexibilidade. Vocês vão precisar de um colchonete e de um bastão, tá? Bora lá? E o nosso primeiro exercício será a pinça. Então, a gente vai estar sentada, com as pernas estendidas, a pontinha do pé voltada pra cima. Vamos elevar os braços, fazendo uma inspiração e vamos descer na expiração. Se você não conseguir chegar até seu pé, a primeira opção é aqui até o tornozelo. A segunda, se você for um pouquinho mais flexível, vamos elevar e descer, passar a linha do pé. Nós vamos permanecer nesse movimento por 30 segundos. Esse exercício vai nos ajudar a relaxar a lombar, tá? E vai ajudar a desencurtar aí o posterior da coxa, tá bom? Vamos fazer três séries de 30 segundos. E nosso segundo exercício, lateral do tronco. Vamos elevar os braços e descer na lateral. Esse exercício vai trabalhar essa lateral aqui do seu corpo, o abdômen oblíquo vai alongar o seu abdômen também. Vamos trocar de lado, Dri? Do outro lado, desceu, inspira, solta o ar na lateral e mantém. As pernas ficam semi-flexionadas, tá bom? Esse exercício vamos fazer três séries de 30 segundos para cada lado. Para o nosso terceiro exercício, faremos glúteo em pé. Então vamos posicionar o bastão na frente. Ele vai ajudar bastante a gente no equilíbrio. Vamos flexionar uma perna em cima da outra e descer o bumbum em direção ao chão. Esse exercício vai alongar bastante o posterior da sua coxa e os glúteos. Requer muito equilíbrio também, por isso a gente colocou o bastão. Então ele também vai ajudar, o abdômen vai trabalhar aqui. E faz um lado, 30 segundos de um lado e pode trocar do outro lado. Isso, vai lá, Dri? Desceu, mantém. São três séries de 30 segundos para cada lado. E o nosso último exercício é panturrilha. Então vamos elevar os braços com o bastão, inspirar, colocar um pezinho na frente com a perna estendida e descer. Se não conseguir chegar lá até o pé, não tem problema, tá bom? Pode chegar um pouquinho antes no tornozelo. Desce lá, pontinha do pé para cima. Esse exercício vai alongar bastante o posterior da coxa e as panturrilhas. Nós vamos ficar 30 segundos de cada lado. Então são três séries de 30 segundos para cada lado. Conforme vamos ficando mais velhos, vamos ficando mais encurtados. Por isso é muito importante alongar. Para você que perdeu algum detalhe na aula de hoje, acesse nosso Facebook ou nosso YouTube. Tchau, tchau! Móveis sempre é bom falar, principalmente quando a decoração tem muito bom gosto. E é por isso que eu repito sempre que a Cinema Decora, a nossa querida Liliana, traz novidades, coisas diferenciadas para o consumidor, não só de Sorocaba, mas como de todo o Brasil. Que sucesso, hein? Parabéns! Obrigada! Você tem tudo lá na sua loja? Tudo. Hoje eu queria falar de mesas, de jogos, da área de lazer, do gourmet. Então vamos montar uma área de lazer, precisa de mesa de sinuca, precisa de mesa para carteado, pebolim. Você tem tudo isso lá? Tudo isso. Ou seja, quer dizer que você pode montar a sua sala de jogos lá tranquilamente com você? Além do cinema, que você faz aquele cinema como ninguém, ela faz um home dentro de um cinema. Gente, você não tem noção, você entra, é cinematográfico. É como um cinema mesmo, né? É como um cinema, é. Mas eu sabia que dá para fazer um cinema num espaço, num tamanho de uma sala, vamos... Um padrão, uma sala padrão. É possível? É possível. Está vendo só? Preste atenção. Faz todo o estudo. Curta, porque tem muita gente que gosta de ficar em casa. Então quando você está em casa, faça um belo de um áudio, um belo de um sofá, uma boa televisão para você curtir com a Cinema Decor, que também tem toda a parte decorativa para o ambiente do salão de jogos da sua casa ou toda a linha de área externa. Parabéns pelo sucesso, representante exclusivo da Sacaro, essa linha de imóveis que é simplesmente maravilhosa. Parabéns pelo sucesso. Seja feliz. Nas férias agora, espero a visita de todo mundo e aí a gente pode repaginar a casa para começar 2018 com a casa nova. Que bonitinha. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu voltei agora pra te dar Não, é pra ficar, Alex. Eu já falei, você adora cantar. Eu erro tudo. Além de ter uma voz terrível, eu nunca acertei uma linha de música, você acredita? Viu? A sua voz está rouca ainda, desde o Réveillon. Que chapão. Chapão. Olha, minha mãe é louca. Olha, viu? Como é que era aquela música? O abajuco de carne. Todo mundo falava carne. Juro por Deus que eu achei que era carne. É de carmin. É de carmin, gente. Carmin. Você também cantava carne, vai. Gente, só porque eu levei uns 20 anos cantando carne. Todo mundo. Um abajur cor de carne. Um lençol. Todo mundo errou, cara. Quando sai na internet isso, ó. Mas a culpa é de quem? A culpa é do cantor. Entendeu? Que não botava aquele negócio escrito assim embaixo. Aí, por que colocar abajur cor de carne? Não podia ser outra cor? Cor de azul, cor de... Cor de abóbora. Abóbora. Errou, errou fé. É o hit, né? É o hit. Agora, isso daí, ó, viu? A gente podia criar um quadro aqui. Onde está você, né? Onde está você, Hit? Hit, onde está você? Deve estar com muita ruga. Ruga demais, tá velho? Eu vi uma reportagem dele. Sim, ele deve estar com muita ruga. Ele precisa fazer uma micro... Agulhamento. Micro agulhamento. Você gosta de detonar os outros. Eu gosto de nome chique, eu adoro. Não, você gosta de detonar. Você fez agulhamento. Imagina. Você fez, você fez. Você quer 100%. Gente, a Rose, essa nossa amiga, está fazendo um tratamento de micro agulhamento... Que, no caso dali, tem que passar 3 dias lá. Já fiz, já passei, gente. Praticamente dormi lá, ó. O que acontece? Esse micro agulhamento, o que ele faz? Ele reduz rugas, quase elimina. Ele faz o tratamento de manchas de acne, manchas, aquelas manchas de espinhas. É incrível. Vamos fazer o seguinte? Ou seja, ela faz o pato feio virar cisne. Exatamente. Agora, Rose, mostra tudo para o Alex o que você faz. A mais nova tendência mundial em procedimento estético que vem fazendo sucesso com as mulheres é o micro agulhamento. Muito utilizado para a correção de cicatrizes, estrias, flacidez e muitas outras indicações. Como vocês viram, o micro agulhamento, ele tem várias indicações. Além dessas que foram citadas, também a gente pode utilizá-lo em casos de melasma, queda de cabelo, estrias mais antigas, recentes também, cicatrizes atróficas e também para estimular o colágeno da pele. Mas, afinal, o que é o micro agulhamento? O micro agulhamento, ele é feito com esse aparelho. É um derma roller, é o nome do aparelho. É um aparelho manual. Ele tem micro agulhas. Essas micro agulhas, elas vão fazendo micro furos na pele e, através desses micro furos, nós entramos com ativos importantes para a pele. O que seriam esses ativos? A gente pode usar vitamina C, vitamina E, fatores de crescimento. Isso muda muito de cada profissional, cada indicação, cada tratamento. É importante ressaltar que esse aparelho é totalmente descartável, não pode ser reutilizado pela mesma pessoa e, tampouco, por outras pessoas. Eu gosto de associar o micro agulhamento a luz de LED, que são comprimentos de ondas. No caso da Leia, eu gosto da cor verde, que é mais indicado para o melasma. A gente consegue um resultado melhor. Se é uma pessoa que tem acne ou ela está com uma inflamação, ela poderia usar, pós micro agulhamento, um azul. Porque a cor azul é para doenças de pele, uma pele mais inflamatória, uma pele acneica. Aí é importante a luz azul. No caso dela, a mais indicada é a verde. Porque aqui tem várias cores, né? São oito tipos de cores aqui. Mas depende do procedimento, depende da indicação, a gente mudou a cor. E para potencializar os resultados, e para potencializar os resultados, eu gosto de associar a radiofrequência também, que ajuda a estimular o colágeno. Então, é uma junção de estímulos diferentes e que eu vou ter um resultado muito melhor. Essa, eu acho que é o carro-chefe do micro agulhamento, tá? Estimula bastante o colágeno. É só um complemento a mais para a gente ter um resultado melhor. Então, essa pele, ela já foi preparada, nós já fizemos a higienização, já utilizei um anestésico tópico. Essa é a Leia, ela tem um probleminha de melasma. Ela foi à praia, pigmentou, e a gente vai trabalhar com micro agulhamento para tentar aclarear. Muitas pessoas me perguntam se micro agulhamento e drug delivery é a mesma coisa. Não. O micro agulhamento é o procedimento em si. O drug delivery é o que? É um procedimento em que o micro agulhamento, ele abre os micro canais e nós entramos com os ativos. A técnica é o drug delivery. Muitas pessoas acham que a pele fica muito machucada, que fica muito feio. Eu vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem que a pele não fica machucada, tá? Fica um pouquinho vermelhinha. O pós-procedimento é bem tranquilo, tá? Dois dias esse vermelhinho já sai. E é bem tranquilo o pós, não é nada que te tire da sua rotina cotidiana. Muitas pessoas me perguntam quantas sessões são necessárias. Tudo depende de cada indicação, de cada caso. Mas a partir da terceira sessão já é possível ver um resultado. Claro que na primeira sessão você já vê uma pele iluminada e visivelmente tratada. A Leia já fez o tratamento, clareou. E o melasma tem uma memória, vamos dizer assim. Não existe uma cura, existe um controle. O que acontece? Ela vai à praia, viajou, pigmenta e a gente tem que continuar tratando. Quando ela chegou para mim, ela chegou com melasma, já tinha feito já alguns tratamentos com alguns dermatologistas. Então a gente vai iniciar um novo tratamento. O microagulhamento mudou a minha vida porque a autoestima é uma coisa que a gente precisa ter, né? E depois de muitos tratamentos que eu fiz, esse foi o melhor resultado que eu tive. E eu estou adorando e sempre estou aqui fazendo. Estou na minha quarta sessão. Já na primeira, já fiquei satisfeita. Só que gosto muito de ir à praia. E aí sempre tem que estar tratando, voltando e fazendo novamente. Mas eu estou muito feliz na minha quarta sessão. Já melhorou bastante. E para as mulheres que amam maquiagem, vale lembrar que há algumas restrições para produtos estéticos. Infelizmente, tem uma restrição sim. É preciso ficar, no mínimo, 14 horas sem o uso de filtro solar e maquiagem. Mas depois é bem tranquilo. Pode voltar a usar a sua maquiagem, o seu filtro solar, os seus produtos de home care. Tem algumas contraindicações. Pessoas com queloide, pessoas que fazem uso de anticoagulante, diabéticos, grávidas, entre outras contraindicações. Por isso, é importante fazer uma avaliação minuciosa. E esse procedimento não é só para as mulheres. Acredite, ele está entre os tratamentos estéticos masculinos mais procurados do momento. Os homens também estão cada vez mais vaidosos. E a procura, a queixa, na verdade, dos homens é queda de cabelo e marcas de acne. Se dói? Olha, não dói. Tem um pequeno desconforto, mas a gente usa um anestésico tópico, é bem tranquilo. E se os homens fazem, não dói realmente. Lembrando que o resultado desejado não depende apenas do profissional. Exige dedicação do paciente com as regrinhas básicas do pós-cuidados. Além das 14 horas, sem o uso de cosméticos, é importante ficar longe do sol. O pós é bem tranquilo. São dois dias só que a pele fica hiperêmica, meio vermelhinha, mas logo passa. Não é um procedimento que vai te tirar do seu cotidiano. E depois, vida normal. Como vocês viram, o microagulhamento é um procedimento bem tranquilo, mas é importante que vocês procurem um profissional qualificado. Afinal, nunca é tarde para se cuidar. Vamos aproveitar, então, para continuar falando de beleza e agora a Lilia fala da Samy Cosméticos para dar um realce na vida com essa empresa maravilhosa. E aí, Lilia, fala para a gente. Você já ouviu falar em Samy Cosméticos? Não? Não pode ser. Então, corra conhecer. Na Samy, você encontra as maiores e melhores marcas de cosméticos. Uma loja diferente de tudo que você já viu. Antenadíssima nos últimos lançamentos. Atendimento personalizado por profissionais com formações técnicas de verdade, especializadas. Pensando na sua comodidade. Na Samy, tem também o Disque Cosméticos. Peça pelo WhatsApp DDD 1599841-1804. Samy Cosméticos. Eu já sou cliente. Seja você também. E aí Entre nós está de volta Sempre com grandes novidades Aliás, nosso programa tem uma vantagem muito grande Que eu acho E conta tudo Os apresentadores são os melhores que existem Começa por aí Obrigado Você sabe que eu tinha sua opinião também Eu quero muito bem Eu sabia? Verdade, eu também sou apaixonada por causa de eu E outra coisa é a informação Sempre prestando serviço à nossa comunidade A você assinante Esta é a preocupação do Entre Nós A gente brinca, a gente fica aqui um se matando Um matando o outro, mas é tudo por amor Mentira A gente se ama O que você vai fazer esta noite, gata? Ai, vou levar meu esposo para um passeio bem legal Por que falar esposo? Só para dar um curto, né gente? Ah, vou dar então Nossa Mas você não vai fazer nada, Alex O convite sempre é uma honra receber Vamos para o barco Exatamente Adoro tomar um vinhozinho, um sopinho Com a Cristina, sua esposa Ela é maravilhosa Não tem jeito Bom, verão está aí Você sabe que muitas vezes A roupa úmida Causa sérios problemas Se você não cuidar Tem que tomar muito cuidado, né? E nós trouxemos mais uma vez A elegante e competente Médica A doutora Luciana Gandra Tudo bem, querida? Olá Tudo bem, querida? Como você está, hein? Como é que está já de última semana do mês? De janeiro? Está ótimo Muito melhor que 2017 Foi bem de Natal 2018 está lindo Está lindo, né? Foi bem de Natal Foi bem de Réveillon Foi ótimo Foi a praia, doutora Sim, sim Sempre vem começar, né? Dá uma salgadinha Uma salgadinha Aquela coisa Aquele banho Que você fala Estou renovada Legal E doutora, esse tema Importantíssimo Seríssimo Como o Alex bem dizia no início do bloco Toda informação que nós levamos a você É muito bem estudada Muito bem pesquisada Com profissionais de primeiro mundo Como a doutora Luciana Gandra E, obviamente, nos instrui Não é, Alex? Isso pra nós é uma honra É, é bom A gente vai falar sobre candidíase E aí eu gostaria de saber Quais são as principais situações Que a gente vive no dia a dia No caso, a mulher Que acaba tendo a candidíase Tá ok Vamos começar, então A candidíase é causada por um fungo Certo? E fungo gosta de calor Umidade E açúcar Adora Nossa, é tudo que a mulher adora Exatamente Então, realmente, no verão A gente tem um aumento grande Dos casos de candidíase Porque ficamos com roupas molhadas A gente sua mais na região Exatamente Você põe uma roupa de ginástica Fica o dia inteiro Às vezes com a roupa Aquilo lá fica quente e úmido Então o fungo Que já existe na nossa pele E existe no meio vaginal Ele prolifera E qualquer pessoa normal Ele prolifera Puxa E aí ele causa os sintomas chatos Você tá me dizendo, então Que aquelas mulheres Que a gente vê andando o dia inteiro De roupa de ginástica Abaixo pra cima Não está correto Então, é isso? É, assim Olha só De repente, se ela malhou Não come açúcar e tal Pode ser que ela não tenha Predisposição Pra que o fungo cresça Mas é um dos fatores Que faz com que o fungo Se sinta mais à vontade Ou seja, nada impede Contra a infecção Bem característica É aquele ardor É aquele ardor e uma coceira Na região genital Sim E o corrimento que é Ele parece uma natinha de leite Assim, meio esbranquiçado E quando ele entra em contato Com o forro da calcinha Ele pode ficar meio amarelado E no caso do homem O homem Quando o homem tem candidíase Ele costuma ter sintomas Irritativos na região da glande Então fica bem avermelhado Fica com coceira E às vezes parece que está descamando Sim Então também é bem característico Agride bem, né doutora? Agride bem E quais são os remédios? O que tem que ser feito Pra poder tratar? Bom, em relação a medicamentos A gente usa antifúngicos Que podem ser usados via oral Ou via vaginal Eventualmente, quando os sintomas Estão muito exacerbados De coceira e de ardência Podemos usar também um pouquinho De corticoide Que é pra melhorar Essa reação alérgica Que a gente tem ao fundo E quando a mulher toma Aquela que tem companheira O homem tem que tomar também? Não necessariamente A candidíase não é uma DST Porque ela não é transmitida Sexualmente em todas as vezes Eventualmente pode haver Uma transmissão Durante a relação sexual Se o homem tiver com sintomas Ele deve usar também a medicação Então no caso, doutora Se não é sexualmente transmissível O homem também é da umidade Da roupa Pode ser também Ou tem mais algum outro motivo Que leve o homem a ter Então eu estou perdido Porque eu visto roupa de ginástica Eu fico o dia inteiro Com a roupa de ginástica Eu estou falando dos outros aqui Mas eu vou para a academia de manhã E quando eu não vou gravar Eu fico com a roupa de ginástica O dia todo Está vendo agora? Você se atenta Tem que tomar banho A anatomia do homem A anatomia do homem é menos predisposta Do que a da mulher A mulher é mais úmida Mas a umidade é maior O calor é maior E tem mais fungo na região vaginal E praia? Então o veneno? Praia é ótimo A gente põe o biquíni Fica molhado Fica no calor É ótimo Tomando cerveja E a cerveja tem açúcar E é ótimo Praia é ótimo Para a candidíase Nossa E é problema Agora doutora Eu quero prevenir Eu não quero em momento algum Da minha vida Ter a candidíase Quais os melhores conselhos Vindo de doutora Luciana Gandra? Bom Os melhores conselhos É assim A gente tem que matar o fungo de fome Então a melhor coisa É a alimentação E a higiene Ok? Então manter sempre Calcinha de algodão Manter a região genital Limpa, seca Sim Então a gente não deve usar açúcar Em excesso Porque o açúcar em excesso Altera o pH vaginal E faz com que o fungo Se prolifere em demasia Ou seja Eu conselho sim Você bebeu uma cervejinha Comer aquele docinho Aquele macarrãozinho Ou você come isso Com a candidíase Ou sem isso Pra não ter candidíase Mas agora Não é difícil Ah que que é isso Deixando claro Não é porque vai comer Algo com açúcar Um macarrão Que vai te causar Agora doutora Mas a mulher Quando ela se conhece Eu tenho vários pacientes Que não tratam mais Com medicamentos Sim Ela já começa a perceber Que ela vai ter candidíase Ela fica uns dias Comendo menos carboidrato Se hidratando bastante Se hidratando bastante A cada dois anos A cada dois anos Pelo menos a cada dois anos Isso mesmo com qualquer idade Tem que ser a cada dois anos Sim Quando a pessoa não tem Nenhuma alteração No papanicolau Ela pode fazer a cada dois anos A partir dos 25 anos Perfeito E a parte íntima feminina Ela é muito sensível Tem que estar sempre passando Em consulta Sempre avaliando Não é isso doutora Está sempre cuidando Meu amor Cuide Porque não é brincadeira Não é Deixa eu aproveitar E mandar um grande abraço Para o teu sócio Que é o Alexandre Sim Mande um abraço para ele Alexandre Um abraço Coração parabéns A tua clínica nova Está ficando bonita Está ficando bonita Parabéns A profeme nova Vamos mudar de endereço Vai ficar bem mais ampla Espero que muito sucesso Para vocês lá Obrigado Obrigado por ter vindo Explicado esse tema Tão importante Que eu achei que fosse Só para as mulheres Mas os homens também Estavam Incluídos nessa história Da candidias Exatamente Na verdade nosso programa Está acabando Não está acabando não Quero bater mais papo Você sabe um monte de coisa Mas aí você tem que pagar A consulta minha amiga Então você vai lá Paga a consultinha dela E está tudo certo Doutora Luciana Gandra Excelente nome Excelência no que faz Em ginecologia Não é isso doutora? Obrigada viu Pelo convite Para estar aqui Gostei muito E sempre que quiserem conversar Estou à disposição Mas com certeza E é você quem pede A presença de doutora Luciana Aqui com a gente Peça, manda aí Suas dúvidas Que doutora tira Obrigada querida Mais uma vez Viu Obrigada Acabou o programa Como assim? Seja feliz Viu em 2018 Muito obrigada Como assim acabou o programa? Acabou, chega Não tem mais nada? Chega Gente, ah não Vou falar uma coisa Eu quero demissão Esse negócio desse programa Continua com uma hora em 2018 Tá ótimo Ah não Eu quero quatro horas de programa Como fala? Beijo, 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 beijo Mas o que? Não tem a gente falar quatro horas Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decore Sacaro Seja diferente Seja exclusivo Samy Cosméticos Realça sua beleza E Ricardo Proto Cirurgia Plástica TV Regional .tv.br Que é canal de TV E também de internet TV Regional Na sua net Também em HD Na internet TV Regional .tv.br